Tá sentindo o cheirinho? É cheirinho de Copa do Mundo que tá se aproximando! Eu já tô aqui com manto verde e amarelo na expectativa pra mais uma Copa do Mundo porque foram sorteados os grupos da Copa da Rússia de 2018. A gente já conhece os adversários do Brasil na primeira fase, dos outros grupos também e eu vou fazer um balanço nesse vídeo. O Brasil já conhece aí os seus três primeiros adversários da Copa do ano que vem e vamos analisar. Primeiro a estreia contra a Suíça. A Suíça não é um adversário fácil de ser batido, ela é conhecida pela sua boa defesa. Na Copa de 2010, se eu não me engano, a Suíça foi eliminada não tendo sofrido nenhum gol na competição. Só empatando 0x0 ou ganhando de 1x0, empatou nas oitavas e perdeu nos pênaltis. Mas foi eliminada sem sofrer um único gol e costuma dar trabalho pro Brasil. No último confronto entre o Brasil e a Suíça, a Suíça ganhou por 1x0. Então, aquele jogo de estreia que tem toda a tensão, aquele peso nas costas, né? Vamos torcer aí pro Brasil começar com o pé direito. Segundo jogo do Brasil contra a Costa Rica, que deu trabalho na última Copa do Mundo, né? Foi a grande surpresa da competição. Passou no Grupo da Morte, depois acabou caindo nas quartas de final. E tem como principal craque o Navas, que é goleiro do Real Madrid. Mas o Brasil tem tudo pra passar por cima da Costa Rica. E o terceiro adversário, a Sérvia. Antiga e abusável, o Brasil já teve aí vários confrontos contra a Sérvia. Só que hoje em dia a Sérvia não é mais as coisas todas, né? Esteve nas últimas duas Copas do Mundo, mas não deve dar muito trabalho pro Brasil. Então o Brasil tem tudo pra passar bem aí. O Brasil caiu no Grupo E da competição, que vai depois cruzar com o Grupo da Alemanha. Já já vou falar sobre isso. Vamos primeiro fazer uma análise rápida de todos os grupos da Copa do Mundo. O Grupo A caiu com Rússia, que é o time mandante, né? A seleção mandante. A Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Convenhamos, um grupo bem fraco. O Uruguai não deve ter muito trabalho pra se classificar. Meu palpite é que passa o Uruguai e passa a Rússia. No Grupo B, aí a gente vai ter Portugal e Espanha, que é logo o primeiro jogo do grupo. Tem tudo pra ser um jogão. O encontro aí do Cristiano Ronaldo com vários parceiros de time, dentre eles o Sérgio Ramos. Eu não quero perder esse jogo por nada. Espanha e Portugal. E o restante do grupo é mais fraco, né? A gente tem aí Marrocos e Irã. Então, as duas seleções europeias não devem ter muita dificuldade pra se classificar. Grupo C, relativamente equilibrado. O destaque, claro, é a França. Cabeça de chave. Depois a gente tem Austrália, Peru e Dinamarca. Eu considero essas três seleções mais ou menos niveladas. Eu acho que a França não deve ter dificuldade pra se classificar. E eu apostaria que ela passaria junto com o Peru. Grupo D da Argentina vai pegar Islândia, Croácia e Nigéria. A Argentina do Messi não deve ter dificuldade mais uma vez pra se classificar. Mais uma vez não, né? Porque em 2014, mesmo com um grupo fraco, apanhou ali um pouquinho pra passar. Mas deve passar Argentina e Croácia no grupo. Grupo E é o grupo do Brasil, que eu já analisei. Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Grupo F é um dos que eu considero mais dificilzinho. Não teve um grupo da morte, assim, no sorteio. Mas teve alguns grupos ali que a gente viu que ficaram meio nivelados. É o caso do grupo F, que é Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Coreia do Sul no nível um pouco mais abaixo. A Alemanha deve passar sem dificuldade. E eu acredito ali que o México deve ficar na segunda colocação. Grupo G e Grupo H também não deve ter muita dificuldade pros favoritos. No G a gente tem a Bélgica, que é o cabeça de chave. E Inglaterra, duas seleções fortes, que vão jogar com o Panamá, seleção bem fraca. E também a Tunísia. Então não deve ter dificuldade pra classificar Bélgica e Inglaterra. Grupo H, talvez seja o mais fraquinho da Copa do Mundo. Que tem como cabeça de chave pra você ir tirando por aí a Polônia. Que só tem como destaque o Lewandowski. Colômbia, que não deve ter dificuldade pra ser o primeiro lugar do grupo. A gente tem também Japão. E Senegal, um grupo bem fraquinho. Vale lembrar o seguinte. Tô fazendo aqui previsões. É lógico que o que a gente faz é previsão pro que pode acontecer. Mas essas previsões podem ir por água abaixo. Vinde a última Copa do Mundo. A gente tinha um grupo com Itália, campeão do mundo. Uruguai, campeão do mundo. Inglaterra, campeão do mundo. E Costa Rica. Todo mundo falou. Costa Rica vai ser saco de pancada no grupo. E você viu o que aconteceu. Costa Rica passou, tirou dois campeões mundiais da primeira fase. E foi até as quartas de final. Saindo só nos pênaltis pra Holanda. Então claro. Que algumas das seleções pequenas podem surpreender. Até indo até umas quartas de final. Semifinal, quem sabe né. Agora, e a previsão do caminho do Brasil. Se o Brasil passar em segundo lugar. E a Alemanha passar em primeiro. O Brasil pega a Alemanha nas oitavas de final. O Brasil tem que passar em primeiro. Porque se ele passar em primeiro. Nas oitavas ele pega alguma outra seleção do grupo da Alemanha. Pode ser México, pode ser Suécia. E nas quartas de final ele já teria o duelo. Se ele passar em primeiro e a Inglaterra for avançando. Bem. Ele pegaria a Inglaterra nas quartas de final. Na semifinal tem um possível duelo contra a França. Que também seria duríssimo. E uma possível final. O Brasil passando em primeiro. A Alemanha também passando em primeiro. Contra a Alemanha ou a Argentina. Já pensou? O Hexa em cima da Alemanha ou da Argentina. Algumas curiosidades aí que eu observei. Primeiro. O Brasil em 2002 pegou a Costa Rica na primeira fase. Ganhou até de 5x2 com o golaço de bicicleta do Edmilson. Lembro como se fosse hoje. E em 2018 agora vai pegar também a Costa Rica na primeira fase. Em 2002 o Brasil enfrentou a Inglaterra no mata-mata. Agora em 2018 pode enfrentar a Inglaterra de novo. Em 2002 eu lembro que teve aquele golaço de falta do Ronaldinho. Quem sabe não teremos um novo encontro no ano que vem. E uma outra curiosidade que estamos falando aí um tempo atrás. Em 2002 e em 94 os últimos títulos do Brasil. O Camisa 10 do PSG estava jogando na Soleção Brasileira. Agora todo mundo sabe quem é o 10 do PSG. Neymar. Tá com cheirinho de Hexa, hein? Se eu tô confiante? Não. Só tô pensando onde é que eu vou comemorar o Hexa em 2022. É isso aí. Tá chegando a Copa do Mundo. Já estamos aqui na torcida pelo Brasil. E ano que vem, ano de Copa, eu devo fazer vários vídeos sobre isso. Você fica ligado aqui no canal. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Dessa minha análise. Concorda? Discorda? Seu espaço pra comentar é aqui embaixo. Não esquece também de se inscrever se você tá assistindo. Mas ainda não apertou no botãozinho vermelho? Faz isso aí. Vai. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau. E vai, Brasil! Brasil!